Olá pessoal, hoje vim apresentar para vocês um jogo de dominó, o nome do jogo se chama dominó solitário, é um jogo de paciência, tá? O objetivo do jogo é você pegar, conseguir tirar todas essas peças aqui, conseguir virar todas elas, para isso você precisa fazer soma com duas peças, né, somando 12 pontos cada uma, tá? Por exemplo aqui, se você pegar algumas aqui para ficar mais fácil, ó, 6 com mais 6, dão 12, aqui por exemplo, 8 com mais 4, 12, aqui ó, 10 com mais 2, 12, e tem outras combinações aqui, aí o que você faz? A gente vai virar as peças, aí ó, eu embaralho as peças e vamos fazer quatro linhas com sete colunas. Então, a gente tem que procurar aqui essas peças, pode ser daqui, daqui ou vice-versa, né, e tem que somar 12 pontos, tá bom? Então, vamos lá, ó, 6 mais 6, deu 12, então eu pego essas duas e retiro, aqui ó, 6 mais 0, é 6, 6, né, dá 12, Então, vamos lá, aqui tem 9, 10, 11, 12, 9 com 3, 12, você viu, pessoal, que aqui eu liberei um aqui, ó, ficou livre essa camada, essa coluna aqui, quando ficou livre, o que eu faço? Eu pego e viro a próxima pecinha aqui, o objetivo é você conseguir tirar todas essas peças do jogo. Aqui tem 8, ó, 8 com 4, 12, você viu que eu já liberei mais uma aqui, e também liberei uma aqui, ó, que é essa aqui, 4 com mais 8, 4 com mais 8, 12. Liberei mais uma aqui, ó, aqui tem 7, 7 com mais 5, tá aqui, ó, dá 12, libero mais uma aqui, libero mais uma aqui. Então, vamos lá, aqui tem 8, 8 mais 4, 12 também. Libero mais uma aqui, ó, libero mais uma aqui, ó, lembrando que o objetivo é tirar todas essas pedras da mesa. Aqui nós temos 9, 9 mais 3, 12. Aqui nós temos 7, 7 mais 5, 12. Então, a gente vira mais uma aqui. Estamos indo bem, pessoal. Aqui nós temos 7 novamente. 7 mais 5, 12. Vira mais uma. 10 mais 2, 12. Aqui, pessoal, não dá soma, ó, porque aqui a gente tem 6 e aqui tem 1, dá 7. E não tem como virar essas peças aqui. Então, eu não consegui vencer o jogo, tá? Então, a gente vai colocar as peças novamente, embaralhar novamente e começar uma nova partida e ver se a gente ganha. Você jogou o jogo pra você jogar sozinho, né? Então, você reinicia a partida. Pessoal, agora ficou fácil ajudar o canal. É só você clicar nesse botão valeu e fazer uma doação. O vídeo terminou. Mas não se preocupe, separei mais 2 vídeos super bacana que eu garanto que vocês vão gostar. Assista e deixe aqui nos comentários o que achou. E como de costume, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Valeu!